Sub-zero CDs. O moral de Paulo Afonso Bahia é potência. O moral de Paulo F. Hon m'á Estranalto é canalhão, tá bravo de pegar nas piscinas Estranalto é canalhão, tá bravo de pegar nas piscinas Estranalto é canalhão, tá bravo de pegar nas piscinas Estranalto é canalhão Astronauta é canalhão, tá bravo te pegar nas pistas de astronauta Mais muito de pirona em bota Mais muito de pirona em bota Estou na paz de Oqueron, da paz de Bovaland E oi, se nega de Marento Panamon Tava-ram que caiu no menino e sumo punitilo Azobe-marapam, pede-bo-damo-esquil E eu de amor ganhei, pote-bo-da-ni-má Na cuai-ma-do-rigo, na metrônia-de-má Cata-me-charam, que pai-de-gana-tô-rum-na-más Azobe- altijd a congelar, da paz de Bovaland Azobe-te-má, que pai-de-gana-tô-rem-ra-bré-eu-te-pegá-nas Azobe-te a congelar, que pai-de-bo-da-tô-ra-lá-de-má Azobe-te a congelar, com a congelar, com a congelar Azobe-te a congelar, com a congelar, com a bote-bo-da-ra-lá-de-má Azobe-te a exaltar, com a bota-ma-tô-ra-lá-de-má A daqui a laza, a d'arroa me tardi, e tu kiki amo, va, digar me chucar na vi, tu zeme xalaki, tu marames por ni yo, tu del kia morruz, chum nos meto na bafot, po ya o vos, queria cardame sanito, pagus tu nama me lazat, amasado, papani ma me xavato, ta hitamá, parito fio nat, chitadipa o xerat, tu mato, na dimara diga o sol, tamo mongambe tu ai zindagi, chudumbe zot, pedo kiko ba kai dharg mam eko nombadjo, pedo kakon ta ghibba dharg mam eklatafo, mamu matte, ame qadharun ko is, pedo kiko ba kai indi meko nanori, pedo kipati sa da zaro sa mene di man, gudo shohid, na yo beko piskari ma, a mi miri zonu imam zahkni tamad shabak, pedo amikuninu mam barad pa pan shabak, kusen azar, puneto, patanke ma, zori ma, a shunsh na yo beko ma, gugo dar, zori ma, astronauta e canalhão, ta bravo de pegar nas pisca, de astronauta, mais ruim que de piro nem gota, ah!